Música Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amor não correspondido. Quando a gente entra numa relação afetiva, principalmente numa relação afetiva ou sexual, a gente espera a correspondência, o tanto que eu ofereço de amor e de afeto é correspondido, vem na mesma medida ou numa medida parecida. Quando não vem, a gente entra em queixa. Puxa vida, eu me entrego para essa relação e a pessoa meio devagar, a pessoa meio parada, parece que não está interessada, parece que não está sentindo o amor que eu sinto por ela. E isso, na melhor das hipóteses, gera algumas DRs. O casal senta para conversar e diz, olha, não estou sentindo a recíproca, parece que você não está tão animada ou tão animado, parece que você não está tão inteiro na relação quanto eu estou. Aí outra pessoa pode dizer, não, está tudo bem, eu estou sentindo muito amor por você mesmo, mas que é o meu jeito, é como eu vivencio a relação afetiva. Eu te amo e exerço esse amor nesse ritmo, desse jeito, eu sou assim. Bom, a dinâmica amorosa e interação afetiva não está saudável para mim, não está legal. Aí na conversa, olha, eu entendo que o seu ritmo não é o meu, então para mim não funciona, e aí para a relação. Agora, quando a gente sente um amor, aquele amor gostoso, grande, intenso, e acontece isso, essa não recíproca, fica muito difícil o desapego, porque é muito difícil hoje em dia nessa humanidade bélica que a gente ainda está vivendo, você encontrar um amor, você encontrar alguém que viva uma comunhão afetiva com você, é muito difícil, é muito raro, nem a gente está tão preparado assim, é que às vezes a gente tropeça e acaba encontrando um grande amor. Não há um preparo nem da gente e nem da outra pessoa, das outras pessoas de modo geral. Então o fenômeno amor está acontecendo ali, existe uma comunhão, existe uma grande afinidade de alma, eventualmente de corpo também, mas as dinâmicas são diferentes. Um casal quando percebe essa diferença, pode sim procurar uma terapia de casal, é extremamente recomendável que procure uma dessas terapias, no meu entender precisa ser a terapia tântrica para casais, que é essencial e tem resultados maravilhosos, quando os dois topam, quando os dois concordam com isso, quando procurou-se todas as ajudas, todos os recursos e a coisa não está indo, a coisa não vai, então aí não adianta insistir, há uma diferença na dinâmica da vivência amorosa. O interessante, o saudável, melhor falando, é a separação, porque na medida em que aquela pessoa que sente que não é correspondida na dinâmica afetiva, a autoestima dela começa a ir para o lixo, vai numa espiral descendente e vai para o lixo, vai para o esgoto. A pessoa perde o autorrespeito, ela está concedendo numa entrega amorosa indigna, porque não há a dinâmica e é importante que haja a dinâmica. Muito bem, este é um caso em que a gente tem amor dos dois lados, mas uma das partes tem uma dinâmica pessoal de vivência amorosa mais devagar do que a outra, a outra, menos intensa, ou não conseguiu entender a linguagem da relação, a linguagem corporal, música de voz, carícias, atenção, são inúmeros os detalhes que compõem o exercício pleno de uma relação amorosa, amorosa de verdade. Existe o caso também de uma das pessoas não ter inteligência emocional e maturidade emocional para vivenciar o amor que de fato está sentindo, e aquela que se sente não atendida eventualmente nessa hipótese tem essa inteligência emocional. Então a outra pessoa ali ela não tem percepção, é imaturidade no caso, e a outra pessoa não tem maturidade emocional, não tem inteligência emocional, não cresceu ainda, não está pronta para vivenciar o amor, o amor existe, mas não existe a inteligência emocional, a percepção, a capacidade de entrega, a pessoa ainda não entendeu a dinâmica da vivência de um casal de um modo geral, e muito menos daquele específico casal do qual ela faz parte. Outra configuração também em que o amor não é correspondido satisfatoriamente, é quando ambas as partes não tem o preparo emocional, que eu repito, inteligência emocional, experiência e tudo mais que é necessário para se viver um amor de uma forma saudável, os dois não estão maduros, não estão prontos para isso. Então ainda na hipótese de existir um grande amor, mas não existe o preparo sequer para perceber a profundidade desse amor. A pessoa, as pessoas no caso, não tiveram vivências suficientes, e não necessariamente vivências amorosas, podem não ter tido ambas as pessoas nenhuma vivência amorosa anterior, mas não tem essa percepção do amor, sentem atração, tem um encanto, tem admiração, tem respeito, tem tudo que o amor precisa para acontecer, mas não tem a experiência, não tem a capacidade de percepção, e outra coisa também que vem nesse pacote, é a capacidade empática de perceber o outro, de sentir o que o outro está sentindo, de olhar para o outro com a mesma intensidade que olha para si mesmo, se é que olha para si mesmo de uma forma saudável, ok? Quer dizer, se o pessoal não olha para si próprio de uma forma saudável, vai acabar fazendo isso também com o outro, é outra questão também. E tem aquele caso que é o mais clássico, o mais comum, em termos de queixa, queixas de amor não correspondido, é quando uma pessoa sente um amor imenso pela outra pessoa, e tem certeza absoluta que aquilo é um grande amor, então teve um beijo, teve uma transa, teve um encontro, uma dinâmica maravilhosa, tudo bonito, tudo muito perfeito e tudo, e a outra pessoa está vivendo aquilo de uma forma gostosa, agradável, mas não é um amor, a pessoa não está amando, a pessoa está gostando daquela relação, a pessoa está entregue para aquela relação, mas não é profunda, não é profundo esse sentimento, tanto quanto é para a outra pessoa. Essa outra pessoa que não está sendo atendida, ela está tão encantada, tão inebriada com esse amor, que ela perdeu um tanto da capacidade empática, ela entra em paixão, e ela começa a ter certeza de que a outra sente um amor tanto quanto ela o sente, e ela começa a cobrar o amor da outra pessoa, quando isso vai para uma DR, a pessoa diz assim, olha, eu não estou sentindo tudo isso que você está sentindo, está legal, está interessante, mas eu não estou sentindo tudo isso, como não está sentindo tudo isso? Você não percebe? Você não quer perceber? Você quer me usar? Você está sentindo a mão? Você está se negando? Isso é muito cruel e tal? Nesse caso, essa pessoa que está cobrando o amor da outra pessoa, que não exerce o amor do jeito que essa primeira pessoa quer que a outra pessoa exerça, na dinâmica que ela está vivendo a relação, ela está apaixonada, ela está projetando na outra pessoa o amor que ela acha que está sentindo, que não é. Nesses casos, o que eu percebo é que não existe amor não correspondido, é sempre uma das partes que está equivocada, reflitam um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente entra numa relação, é tudo tão bonito, tão perfeito, tão bacana, nossa, é a perfeição, é tudo que a gente nem pediu a Deus, e está ali, né, vivendo aquela coisa linda, e a gente vai percebendo que depois daquele fogo inicial ali, pode durar uma semana, duas, três, um mês, quatro meses, mas depois desse fogo inicial a coisa dá uma acalmada e a gente começa a perceber que, poxa, a pessoa está se afastando, a pessoa está se negando a viver esse amor, cadê, né? Cadê aquele amor todo que a pessoa sentia? Eu continuo sentindo, se for investigar, eu vou descobrir que eu estou projetando o amor que eu tanto quero, que eu tanto queria viver, estou projetando no sentimento, no possível sentimento daquela pessoa ali. Gente, a gente vive num deserto tão aterrorizante de afeto, de amor, que acaba acontecendo com a gente, aquilo que acontece com aquela pessoa que está perdida no deserto e quer água, ela precisa de água, e não tem, então chega uma hora que ela começa a ver miragens, ela começa a ver água lá longe, onde não tem, ela jura por tudo que é sagrado que ela está vendo um oásis ali pra frente, ela vê aquelas árvores palmeiras, vê o laguinho, e ela vai andando, vai andando, é a fome desesperada, é o desespero de causa que faz com que essa pessoa entre nesse delírio, essa expressão, e a pessoa vai no delírio, quando chega bem pertinho ela descobre que não é. Poxa vida, Deus está aprontando comigo, está me iludindo, põe a culpa em alguém, se não tem preparo pra perceber essa situação que está vivendo no deserto, ela começa a culpar todo mundo, menos ela, porque ela tem certeza que viu água ali, aí ela não, eu errei aqui, vou ver se é pra lá ou se é pra cá, porque tem água, eu vi água, não viu, é o desespero da fome, a gente delira e acaba enxergando coisas que a gente quer, onde não tem, e isso acontece muito nas nossas relações afetivas que acabam ficando um pouco conturbadas. A pessoa começa a viver uma relação, tem muita entrega, tem uma comunhão, tem uma série de coisas legais, mas não tem o amor das duas partes, nem aquela pessoa que acha que está sentindo amor, não é amor que ela está sentindo, é o desespero, o desespero é a sede, a fome absurda, são pessoas que viveram muita desqualificação, muita invalidação, e crescem desesperadas por afeto, e não tem a noção do outro, perdem a noção do outro, elas projetam no outro aquilo que elas sentem que tem que ter em uma relação. Eu estou rindo, gente, porque estou rindo de mim aqui, estou rindo de quem está vivendo isso, porque quando eu olho para mim e vejo que eu já fui capaz disso, meu Deus, como eu sou risível, como eu sou ridículo, eu não estou me xingando, não estou me invalidando, estou dizendo que em algum momento da minha vida eu não tinha essa percepção, então eu, como eu costumo falar nos vídeos aqui, eu não vou nem me julgar, eu não percebia, não tinha consciência, aí um dia veio a consciência, pronto, acabou essa questão de ficar me projetando. mas a maioria de nós, se não todos, passa por essa fase, passa por esse momento de delírio, quer seja na relação com amigos, com pares afetivos sexuais, com colegas de trabalho, enfim, em todos os setores, com família de modo geral, a projeção, a pessoa projeta ali tudo aquilo que ela precisa, que o outro tenha para que ela seja feliz, ela acha que vai ser feliz, sendo o outro como ela quer que ele seja, enfim, é uma encrenca, vocês sabem disso. Então gente, quando começa uma relação afetiva, e ambos estão muito entusiasmados, empolgados com a comunhão afetiva, com afinidade, com afinidade química, as pessoas se entregam, é natural que as pessoas se entreguem, e quando não é amor, aquela dinâmica começa a ficar quebrada, fica esquisita porque tem uma pessoa que não está se entregando tanto quanto outra pessoa está se entregando e tal, fica um negócio meio estranho, é interessante que a gente observe que não existe amor não correspondido, é sempre uma das partes que está equivocada, o que eu quero dizer com isso? É aquela parte que está vivendo um amor, para essa pessoa é amor porque é amor de fato, e a outra pessoa que não está correspondendo é porque não está sentindo, não está em contato com aquele amor, por imaturidade emocional, por falta de experiência, enfim, por estado de espírito na fase de vida em que ela está vivendo, a pessoa não está percebendo, então nesse caso o amor existe, só uma das partes não tem condição de viver a dinâmica, daí a não correspondência, é um amor, existe um amor de fato, essa pessoa que sente, essa pessoa que sentiu alguma coisa no começo, mas foi murchando, foi murchando, porque não tem condição de viver essa experiência amorosa, então essa pessoa que não tem essa competência, vamos dizer assim, para vivenciar o amor, ela está vivendo um equívoco, tem um amor, mas ela não consegue acessar e muito menos vivenciar aquele amor, então nesse caso uma das pessoas não está percebendo o amor que de fato existe, tem também o caso da relação entre duas pessoas em que uma pessoa não está sentindo o amor, mas ela tem aquele desespero para sentir, para vivenciar um amor, então ela acaba projetando o amor no outro, que foi também o que eu falei a pouco, então essa pessoa que está projetando ela está equivocada, daí essa frase que sintetiza o tema desse vídeo gente, não existe amor não correspondido, quando essa não correspondência acontece, é sempre uma das partes que está equivocada, daí é preciso que a gente apele principalmente para uma terapia, para uma terapia tântrica de preferência, que ajuda muito no autoconhecimento, e também para espiritualidade, se você gosta de orar, se você gosta de meditar, é essencial que você pratique essas coisas, para o seu próprio autoconhecimento, para afinar, para apurar a sua sensibilidade, se você está vivendo isso, você tem a tendência a viver, a ficar projetando coisas, não é? É interessante que você use esses recursos dentro dos seus valores é claro, não é? E para encerrar gente, eu quero falar daquela não reciprocidade forjada por uma das duas partes, é quando uma dessas partes tem medo de se entregar a um amor que de fato está acontecendo, está lá, está tudo acontecendo, só que a pessoa tem medo, sim, tem medo de viver o amor, isso existe, acho que muita gente que está assistindo esse vídeo, deve estar conferindo aí dentro, que em algum momento sentiu medo de viver o amor, inclusive até de declarar que está vivendo o amor, né? Às vezes a gente é até convidado por alguém a conferir, olha, estou sentindo aqui que existe um amor entre a gente e de repente a gente nega, ou porque não é conveniente, ou porque a sociedade não vai aceitar, e tal, por isso, por aquilo, a gente dá um monte de desculpas, na verdade é uma covardia, a gente se nega a viver o amor, e quando a gente se nega a viver um amor, voluntariamente, conscientemente, a gente não percebe, mas a gente está se matando um pouquinho, é que nem esses vícios em comida que é ruim, vícios de cigarro e por aí de droga, a gente está tirando um tanto da vida, da vitalidade da gente, quando a gente se nega a viver um amor que de fato ali existe. Eu deixei por último para falar dessa não reciprocidade forjada, porque é muito frequente isso acontecer, às vezes você está sentindo um amor que de fato existe ali em relação a outra pessoa, e você vê que ela teria o preparo para viver, tem a química, tem tudo, é uma coisa encantadora, só que de repente a pessoa puxa os dez freios de mão, desce desse carro bendito do amor, e simplesmente se nega a viver, e não fala nada, ou dá uma desculpa bem esfarrapada, e aí você fica ali indignado, indignada, poxa mas como, essa pessoa está negando viver um amor que de fato existe, você sabe que não está em paixão nesse caso, você sabe que está amando mesmo, e que outra pessoa também está amando, houve uma comunicação de alma para alma além do corpo, muito grande, impressionante, absurda, profunda, linda, e a pessoa negou. Por causa desse fenômeno eu acabei escrevendo um artigo que virou um capítulo do meu livro Somos Mais Interessantes, e que eu faço questão para encerrar aqui esse vídeo que fala sobre amor não correspondido, contar, relatar aqui sobre o que eu percebi que acontece quando negam o amor, e aí eu dou um tremendo bem-vindo ao clube, todos nós em algum momento na vida incorremos nessa covardia em relação a viver o amor, vamos lá, o título do artigo é Cuidado ao pedir um amor na sua vida, ele vem, vai curar todos os seus desalinhamentos, vai colocar você em contato com uma sensação de realização e plenitude que você jamais imaginou ser possível, mas logo que ele chegar, se você deixar esse amor entrar em sua vida, vai causar um transtorno absurdo, a começar pelos seus valores, você viverá um tremor existencial constante, uma parte de você vai querer aquilo mais do que tudo, e outra parte em você, que não é você e está em você, você vai querer aquilo bem longe de você, dois vetores, o de vida e o de morte, simultaneamente, o amor desestrutura todos os nossos alicerces artificiais, aí você verá o quanto está comprometido com essa artificialidade, e o quanto está despreparado para o amor, que é a nossa natureza, você passará um tempo em meio a um terremoto interior, sentirá cada placa e subplaca do terreno formado pelos seus conceitos em permanente reacomodação, no começo você vai pensar que isso vai passar e que um dia a estabilidade vai voltar, é engano viu, não volta não, quando decidimos pelo amor decidimos aceitar mudanças constantes sobre as quais o nosso ego não tem o menor controle, o ego dá adeus ao controle e o ser assume a direção, o amor é lindo para nossa saúde, para o nosso ego medroso ele é imprevisível, inconstante, incontrolável, desestruturante, apavorante, inebriante, intrigante, desconcertante, palpitante, decepcionante, perturbador e etc. Resta não nos identificarmos com os desconfortos trazidos pelo amor, são desconfortos que afetam apenas a parte viciada em controle dos nossos egos, o amor é a nossa maior identidade, é o que em essência nós somos, cuidado ao pedir o amor em sua vida porque ele vem, muita gente se surpreende não tendo coragem para vivê-lo, e direta ou indiretamente acaba pedindo delicadamente que ele se retire, se você aceitar o amor na sua vida você correrá o aterrador risco de se tornar uma pessoa realizada, a despeito de todo o imenso container de detritos morais e emocionais que você vai ter que jogar no lixo para viver esse amor na sua plenitude, e fica a pergunta, você está preparado para ser você? isso define o seu preparo para o amor, não existe amor não correspondido, é sempre uma das partes que está equivocada, até mesmo aquela pessoa que foge do amor, com o tempo ela vai descobrir que essa fuga foi um grande equívoco, foco no afeto. Música 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 Música